Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que fala Giovanna. Hoje eu vim trazer mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a Raven Queen da linha do baile de máscaras. No vídeo passado eu gravei o da Apple, pra quem não viu pode ir lá ver. E gente, hoje eu vim mostrar a da Raven que não é negócio de preferida não, gente. É só que eu resolvi gravar dela aqui. Gente, ela é muito linda. Não conta cupido. Hashtag. Mas ela é muito linda. Eu comprei ela lá fora também. Acho que toda dessa linha eu comprei lá fora, mas trouxeram pra mim. Eu não comprei em sites. As penas, as pessoas que foram pra lá, acharam. Então faz muito tempo. Ela vem com o diário, que é igual o da Apple. É esse azul, com o azul claro, com o símbolo de HFD High em dourado. Aí aqui em cima ela vem com o símbolo, um pingentinho de pena. O símbolo dela, que é uma pena de corvo roxa. Tá focando nela, sem ver mais. Aqui. E tem essa pedrinha em formato de coração roxinha, bem no canto. E aqui a chave de HFD High, com o laço roxo. E aqui do lado escrito Raven. O diário dela é mais ou menos igual o da Apple. Acho que... Não lembro se muda o que tá escrito. Aqui tem umas notas musicais desenhadas. Aqui do outro lado falando do vestido da Raven e os seus detalhes. Tudo em inglês. E aqui tem o pra votar da princesa que você acha mais bonita. Meu Deus, só tem gente bonita. Ela vem com esse pente preto. Normal. Só preto mesmo. E o pedestal dela, que é especial dessa linha, que é o pedestal de coxa, que eu chamo. Não sei o nome dele certo. Aqui. Ele aqui é transparente. E aqui, na base, ele é preto. É igual o pedestal da Apple, só que ele é preto. Tem uns detalhezinhos ali. E aqui é aberto e em formato de coração. Vamos colocar nela de novo. Bom, vamos mostrar a maquiagem dela. Ela tem uma maquiagem roxa bem clarinha. Não é pesada. Pelo menos eu acho, né? Comparada as outras maquiagens dela. É um roxinho bem clarinho, com alguns detalhes em branco. Aqui ela tem um pouco de glitter. Aqui em cima. Desse lado e desse lado também. O outro dela é um roxinho bem claro. Aí ela tem esses diamantes aqui, desenhados, ó. Com roxo e com prata. Até meio que brilha, ó. E dois pontinhos roxos. E desse lado tem dois diamantezinhos. E uns pinguinhos de prata e roxo. E um brilhinho aqui, ó. Um brilhinho. E aqui também, em cima da sobrancelha. Um brilho. Ou das pedrinhas. O batom dela é esse roxo. Bem escuro. Com três pontinhos. Pratas. Peraí, gente. O bolo. Pronto, gente. Voltei. O bolo não queimou. Ainda bem. Então. Ela tem o batomzinho dela roxinho. Aí agora o penteado dela ainda é o original. Ó. Ele tem tipo um topetinho aqui. E um coque. É um penteado muito complicado. Eu não entendo. Eu quero lavar o cabelo dela, mas eu estou com medo. Que eu não sei o que será desse cabelo depois que eu lavar. Aqui tem dois negocinhos presos. Aí ele segue aqui. E vai até aqui. Até é quase o joelho. Imagina ele todo solto. Deve ser um cabelão. O cabelo dela tem essa fibra roxa. O cabelo roxo dela normal. Só que eu acho que aqui está um pouquinho mais. Ela tem o cabelo roxo dela. Só que eu acho que está um pouco mais claro aqui. Ela tem essas fibras virilhosas aqui. Igual o da Apple. Só que aqui está roxo, né? E ela também tem umas mechas pretas. Aqui, para vocês verem. Ela vem com dois brincos diferentes. Desse lado é esse brinco preto. E ele tem essa correntinha prata. E com um negocinho preso aqui. Dois furinhos. Aqui é o detalhe do brinco para vocês verem. E do outro lado é só a parte do brinco. Não tem a parte prata. Aqui. É só aquela parte preta. Ela também tem esse acessório de cabelo. Ele já vem pintado assim. Ele tem um pouquinho de verde água. Com roxo e um prata. Aqui. Aí atrás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E aqui atrás ele prende. Ela tem esse acessório aqui. Que toda a Raven mais ou menos tem. Que é esse acessório de pescoço da Raven. Que são sempre bonitos. Tem essa parte roxa aqui. Pintada. As pedrinhas. Tá escuro. Aqui. Ele é todo detalhado. Como parece escama de dragões. Parece escama de dragão isso aqui. Umas correntes. Aí atrás ele também tem essas escamas. Aí os detalhes pintados em preto. São iguais ao daqui. Aqui. Ele é prato. Mas ele tem um sombreado de preto. Como vocês podem ver. E aqui atrás tem várias pedrinhas. Já vem assim. Não tá pintado. Só tá sombreado mesmo. Por todo. Aqui. Ah. E aqui também tem as pedrinhas. E agora vamos para o vestido dela. Que é essa coisa linda. Ele é um tomara que caia. Ó. Que ele vem com aquela partezinha branca. De alcinha. E tem essa parte com prateado. Gente. Tá focando. Aqui. Aqui uma parte prateada. Com glitter preto. Ele vai por todo esse lado do vestido. Aí segue esse babado. Aí segue esse babado. Cheio de glitter. Olha quanto glitter, gente. E aqui tem essa parte preta. A parte do peito. Aqui é preto. E a outra parte é esse roxo aqui. Com glitter prata. Que é a parte de baixo do vestido. Seu vestido é bem louco. O corte dele é bem diferente. Aí debaixo dessa parte aqui. É uma outra parte preta. Com o babado de glitter. Ou seja. Olha quantas partes tem esse vestido. Essa parte aqui. Essa parte aqui. E essa parte que é a última com glitter. Ou seja. Muitas partes. Ela também vem com essa bolsinha. Preta. Com prata. Olha. Tem vários detalhezinhos de pedras. De espinhos. E atrás tem essas bolinhas aqui. E aqui na alça tem esses espinhos. Toda detalhadinha. É só uma bolsa assim gente. Não abre nem nada. E a máscara dela também. É muito legal. Deixa eu pegar aqui. Para vocês verem. Obrigada. A máscara dela é só de um olho só. Aí tem essas pedras. Pintadas de roxo. E azul. E um pouco de sombreado. Como se fosse de dragão. Se chama de dragão. Olha só. Atrás é todo o prato. Escrito Mattel ali. Os detalhes. Aí o cabinho dela vai até aqui. E aqui na mão é diferente. Do da Apple. Vocês veem. Vou mostrar. Ela veio com luvas. Mas só aqui na mão. As luvas pretas. E ela tem esses dois braceletes. Dois braceletes gente. Na Dragon Games aqui não. Aqui tem dois braceletes. Todo sombreado. Ele é prata. Sombreado de preto. Aí tem várias pedras. Em formato de flores. Para vocês verem. Aqui. Tudo bem detalhado. Aqui umas correntes. E do outro lado. O bracelete é diferente. Porque nesse. Tem uma flor. Mas os detalhes. São os mesmos que esse. Tudo sombreadinho. Para vocês verem. É igual o do outro. E agora. Vamos para o sapato. O sapato dela. Tem a sapate pintada. De prata. Ele tem. Alguns espinhos. Aqui. A patinha. Cheia de espinhos. Toma de dragão também. Aqui. Ele é roxo. Bem clarinho. Bem clarinho. Não é claro. Aí tem umas correntes. Aqui. Mas não estão pintadas. Aqui. Mais escamas. Na sola. Não tem nada. E no salto. Tem. Umas correntes. Com. Alguns espinhos. É como se. O sapato dela. Fosse. Um dragão. Mais ou menos. O salto. Cheio de espinhos. Bom. E era isso da review. Que eu tinha para mostrar para vocês. Pessoal. Espero que tenham gostado. Coloquem nos comentários. Quem dessa linha vocês preferem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.